Não é não? Sim! Não, então vou ler! Eu de novo morro em cada mundo da cidade Cada poate, cada reina que eu quero sol Cada pavote do abrindo, show do pavote É estar na praia de repente, você não tem lá Tudo que eu faço, tudo cheio, mas não me maneirá É só você, meu nome, eu venho aqui na mão de tal Fui aprender a dançar na campieira Pra ver se voei de alívio rodando o salão Mas, que culpa tenho eu Desce meu coração Por você se perteneu Enriquece, Adriana Olha a luz dos passos Ai, daí eu me laço, tenho certeza que sim Estou na prova É que já se morra E vou atrás de a mais uma vez Eu vou falar com você, pra mim Eitta! Eitta! Você não tem mal, se eu não der mal Se você não der mal, se eu não der mal Se eu chego pra dar uma paquera Eu sou de cima, você não tem mal E na mão de tal, você não tem mal E pra ler, ela vai dançar, pode rolar Eu quero ver que eu vou dar no salão Mas, de tudo pra dentro E esse meu coração, por você se perdeu, eu errei Enlouqueço, Adriana, com tantos teus braços Ainda eu te laço, tenho certeza que sim Com a tua bola, sei que já chegou a hora De voltar às caras da naveta, eu vou falar você pra mim Com a tua bola, sei que já chegou a hora De voltar às caras da naveta, eu vou falar você pra mim Com a tua bola, sei que já chegou a hora De voltar às caras da naveta, eu vou falar você pra mim Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida